Fala galera, aqui que fala o Dan, e se você entrou no canal e quer saber quanto a Daiane Pimenta fatura no YouTube, com certeza você encontrou o canal certo, mas antes, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Gente, estamos aqui nesse canal maravilhoso, que é o canal da Daiane Pimenta, gente. Gente, esse canal é de 2022, é um canal que eu assisti desde os primeiros vídeos, né? Eu acho que basicamente aqui, foi bem nesse vídeo aqui, reforma do meu carro feto em casa, com 2,1 milhões de visualizações, há apenas 5 meses, galera. Pra vocês verem, ela já começou viralizada no YouTube, e isso é muito bom mesmo, até porque ela participava do canal do marido dela, o Henrique Carvalho, que a gente pode estar trazendo aqui depois. E gente, agora ela decidiu abrir o canal dela há apenas 6 meses. Você percebe aqui, que o canal dela é muito recente, mas já tem uma quantidade de visualizações muito boa. E tudo isso, gente, porque ela mostra muita qualidade no seu canal. E olha aqui, o vídeo dela mais recente, foi há duas semanas em que ela fala, muito podre, troquei a parte de baixo do carro, parte 8, com 113 mil visualizações. Então, gente, a gente sabe que os vídeos dela não são fáceis de fazer, porque a reforma de carro dá um trabalho, principalmente desses carros que ela trabalha do zero. E olha aqui, há três semanas ela mostrou esse vídeo aqui, reforma do Passat em casa, né? Com 133 mil visualizações também, então ela é muito dedicada e talentosa, né? Vai fazer muitas e muitas reformas muito boas aqui no canal. Eu já sou inscrito no canal dela, um canal que já tem 144 mil inscritos, galera. Muito bom mesmo. Agora vamos ver o vídeo mais popular do canal. Gente, o vídeo mais popular é esse aqui. Há cinco meses em que ela fala, chegou o grande dia, pintura do Fiat Palio 2008, com 12,3 milhões de visualizações. Então, ela tem no canal apenas seis meses e já tem vídeos na casa dos milhões. Muito bom mesmo e mostra que é um verdadeiro sucesso. O vídeo dela é mais antigo, né? A gente vê esse aqui, que é o vídeo que ela fala, reformando meu carro em casa, com 416 mil visualizações. Então, agora vamos ver a descrição do canal da Daiane Pimenta. Gente, a descrição ela fala, o intuito desse canal é trazer entretenimento com reformas automotivas. Da vida a carros, aparentemente velhos, sempre foi a minha paixão. E se você se identifica, já se inscreva para acompanhar as inúmeras carangas que ainda estão por vir. E olha aqui, gente. Ela já tem mais de 111 milhões de visualizações, galera. É um canal muito recente. E quando eu falo recente, não é a criação do canal, que foi em 2016. Eu tô falando simplesmente a questão das postagens dos vídeos. Agora, aquilo que todo mundo quer saber. Quanto Daiane Pimenta fatura com seu canal no YouTube. Gente, ela tem 23 vídeos apenas, gente. Isso porque ela sempre foca na qualidade e não na quantidade. Então, ela tá muito bem aqui no YouTube. E nos últimos 30 dias, ela conseguiu 12 mil inscritos novos. Uma pequena queda aqui de 25%, mas nada que abale o crescimento explosivo do seu canal. Os ganhos mensais estimados, o que é isso? É o máximo e o mínimo que esse canal pode faturar. Então, no mínimo, ela pode estar faturando 385 dólares. E no máximo, ela pode estar faturando 6.200 dólares. Mas vamos ver quanto isso representa em reais. Afinal, nós moramos aqui no Brasil. Gente, no mínimo, ela pode estar faturando 2.100 reais. E no máximo, ela pode estar faturando 33.900. Praticamente, gente, 34 mil reais com o seu canal do YouTube. Mas nós sabemos que esses ganhos estimados são apenas estatísticas que o YouTube usa para quantificar o nosso canal. Porque o pagamento é determinado a partir das visualizações. Como assim? A cada mil visualizações, o YouTube paga um valor aos seus colaboradores, que todos nós já sabemos. E quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Que é o RPM. E aqui no Brasil, gente, a maioria dos canais recebe em torno de 1 dólar a cada mil visualizações. Então, nos últimos 30 dias, a Dayane Pimenta recebeu, teve basicamente, mais de 1.500.000 visualizações. Uma pequena queda aqui de 5,2%. Mas nada que abale o crescimento bom desse canal. Gente, vamos lá. 1.500.000. Tudo isso dividido por mil. E agora sim, a gente vai multiplicar pelo RPM de 1 dólar, como já tínhamos combinado. Gente, esse é o valor que a Dayane fatura. 1.538. Só que esse valor, gente, está em dólar e nós queremos saber quanto isso representa em reais. Gente, em reais, ela pode estar faturando 8.400 reais com seu canal de YouTube. É um valor muito bom, gente, para a quantidade de trabalho que ela vem tendo. E esse é o valor bruto que ela vem recebendo pelo seu canal. Ela é que é muito talentosa e vem mostrando isso há um bom tempo. E isso com pouquíssimos vídeos, gente. Ela focou muito na qualidade e por isso está tendo todo esse retorno e sucesso com o seu canal. Então, se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like e se inscreva no canal. E para você que é novo aqui no canal, fique sabendo que nós já temos mais de 150 vídeos. E provavelmente o seu YouTube favorito está aqui. E se ele não tiver, fique tranquilo. Deixe nos comentários que eu vou estar trazendo o mais rápido possível aqui para o canal. Então, sigo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.